Eu sou o Alisson Camilo, hoje Head de Vendas e Operação da Saja aqui no Brasil. Trabalho com energia solar desde 2013 e tive passagens por empresas de inversor fotovoltaico, empresa de consultoria, trabalhei com painel e agora retornei a trabalhar com inversores, hoje responsável pela operação e vendas da Saja aqui no Brasil. A Saja é uma empresa chinesa com capacidade produtiva de aproximadamente 7 gigawatts. A Saja atua além do setor solar, a Saja também é uma empresa de no-breaks, então no setor solar o nosso foco são os inversores, mas a Saja também tem outras divisões. A Saja trabalha também com bombas solares como exemplo. A Saja fortemente atua na China como a sua matriz, a sua sede. Fora da China a gente atua muito fortemente no Brasil, na Europa como um todo, na Índia e na Austrália. Sendo o Brasil e a Índia talvez os dois países onde a empresa tem focado mais os seus esforços. A Saja aqui no Brasil a gente está focando fortemente os inversores da linha R5, que são inversores que partem de 700 watts até 20 kW. E temos também a linha Santry Plus, que são inversores de 25 a 60 kW. A grande vantagem da Saja é que na linha R5 a gente dá 5 mais 5 anos de garantia, isso traz uma segurança e é um grande apelo de vendas, não somente para a Saja, mas para os distribuidores, os parceiros Saja. Temos aqui no Brasil um centro de assistência técnica e reparo, temos uma equipe de marketing, então a Saja está com uma estrutura bastante interessante para colocar em prática o nosso plano de expansão para o mercado brasileiro. A Saja hoje trabalha com Blue Sun, trabalha com Serrana, trabalha com Edeltec, a Saja trabalha com Conto Solar, Sky Solares, Kioservice, JNG, enfim, a gente tem alguns importantes parceiros aqui no Brasil e também nesse plano de expansão a gente está com várias conversas adiantadas com outros distribuidores para a gente expandir e pulverizar muito mais a nossa marca. Obrigado você pelo convite e um abraço pessoal da Solar TV. Hey, holistic! Solera o vigor! Quebra! Tem! É! É! Então tá perfeito de את leurs אies!